Alô moça, Elia Alves, não vai não Pegue todas as suas coisas e coloca na mala Você vai sair agora porque jogou fora quem mais te amava Não aceito suas desculpas, esta conversa esfarrapada O que eu vi no seu celular, você não pode negar que está toda errada Vaza fora, tem dez minutos pra você sair Já não suporto mais te ver aqui, já não consigo olhar pra sua cara E ainda olha o soro e vai atrás do que é seu por direito Mas meu amor e todo meu respeito, você não leva por ser tão safada Pegue todas as suas coisas e coloca na mala Você vai sair agora porque jogou fora quem mais te amava Não aceito suas desculpas, esta conversa esfarrapada O que eu vi no seu celular, você não pode negar que está toda errada Vaza fora, tem dez minutos pra você sair Já não suporto mais te ver aqui, já não consigo olhar pra sua cara Engorre o choro e vá atrás do que é seu por direito Que o meu amor e todo meu respeito, você não leva por ser tão safada Vaza fora, tem dez minutos pra você sair Vaza fora, tem dez minutos pra você sair Já não suporto mais te ver aqui, já não consigo olhar pra sua cara Engorre o choro e vá atrás do que é seu por direito Que o meu amor e todo meu respeito, você não leva por ser tão safada